Salve, salve família! Muito obrigado pela diferença de todos, aqui é o BRDNACAL, galera, tô deixando o vídeo aí da cobertura da Copa Max que eu fiz, a semifinal foi feita no sábado aí, beleza? Então galera, dá aquela moralzona, já deixa o like que é pra crescimento do canal, beleza? Dá aquela moralzona, mano, compartilha o vídeo com todo mundo, segue o nosso canal, se você ainda não é inscrito, ativa as notificações aí que é muito importante, beleza? Deixa o comentário abaixo se você gostou, tamo junto, então vambora pro vídeo, é nóis! E agora tá em capital, viu? Pegaram o luto de capital só, eles vão pegar no caso, é? E a galera da Equipe Calma já tá por ali, saindo de Centosa pela pontezinha, vai pegar Pochinox, pode ser surpreendido ali na chegada, pode ter alguém que já vai tá ali só esperando pra dar aquele checklist, pode amassar a galera da Cassia ali, A galera da Atlas tá por ali, guaritinha, todo mundo saindo ali de Clock Tower, tá naquela guaritinha de Clock Tower ali, é família, o quê? Valeu família, obrigado pela chuva de energia, galera que tá chegando Talibã, Josivan, meu lindo, tamo junto, Jerry, valeu Maxwell, obrigado pela energia, salve, salve Nelly! Tamo junto família, Carlinhos Dias, a galera chegando da OPK também, o quê? Os mitos, a linha, salve, salve Alebão, obrigado pela chuva de energia! O STS tá perto da galera da Equipe Calma ali, que tá chegando no Pochinox, é, rapaziada, a galera da STS já tá por ali, o que eu falei, já tá esperando, vai pegar a galera da Equipe Calma que tá chegando por ali, vai ter trocação no Pochinox, a treta tá marcada por ali, vamos ver qual vai ser, rapaz, tá ficando meio esfriado. Primeira safe, só morreu um cara até agora, então eu acho que vai ficar muito nego vivo aí pras últimas. Galera vai ficar só... A galera até, a STS já localizou já o pessoal da Equipe Calma lá, Squad 3 e Squad 4. Vai ter trocação por ali, família, Pochinox vai ser a tretinha da KC e da STS, a galera da Atlas tá por ali segurando o que sabe na guaritinha, todo mundo naquele mesmo esquema, Max, todo mundo com a roupa igual pra dar aquela confundida de inimigo. É, e é uma estratégia muito boa e muito válida, cara. Não dá nem pros caras identificarem e dizerem, ó, o Miei é aquele ali, vai dizer um cara que tá com a roupa igual a todo mundo. Exatamente. Se torna quase impossível. Até pro Rush também confunde, né, como eu havia dito, né, cara, o Rush, ele... A galera da Shotres, do Squad 2, eles pegaram uma rota muito boa, cara, eles lootearam o cemitério e o observatório, só eles, e o cemitério tava com aquela marcazinha azul, que quer dizer que tem um loote só. Então, cara, se eles guardar os recursos aí pro final, eles vão ficar numa boa, né. A galera da Goy tá próxima também da Capcom também. É, rapaziada, tá lá dentro da escolinha, lá em Factory, já tá na divisória ali, poxa, que tá dividido com a galera da Goy, a galera da Capcom que vem chegando por ali. Tem trocação, já perdeu, capa no meio do caminho, o ND vai tentando correr, é derrubado, foi surpreendido, deixou o capa no caminho, meu amigo. O quê? Vai correndo pra negativa, a galera já vem ruxando, não vai ter perdão, vai ter trocação, já tem amassadão no bigode, vai ser eliminado. A KC já vem eliminando a galera da Goy, pega a maçã no bigodinho, corre, meu parceiro, bota a cibura, cadê ela? Tentou chegar no combo, mas tem trocação, tem gelinho lá em cima. O que? O que? Tem trocação, rapaziada, a galera da KC chegando por ali, amassando a bigodão lá da galera da Goy. O quê? Botamos no chão a galera da Goy, tem trocação, vamos correr pra lá, família, vamos pra galera da KC, cadê? 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 Passou. Passou. O Deizinho já foi pro chão, foi eliminado O Pedro e o Foragilo tá por ali no gelo Tem trocação de gente chegando, foi sorprendido ali de lado Tomou-lhe a bigodola na flanqueada Perdeu o capa, é eliminado Tomou-lhe a flanqueada da Gói O Foragilo tá por ali, olha o capa O Foragilo pode ser eliminado A galera tá no chão, cai no chão, cai se O Foragilo por ali foi eliminado E a galera da Gói Amassa a bigodola da galera Da Kim Calme, que fica por ali Foi sorprendido pela flanqueada A melhor estratégia do jogo Derruba a Gói Derruba a galera da KC E bota a galera da KC Pra ir pra casa Cara, a galera da Gói Eles estavam jogando praticamente Dois contra quatro, cara Porque o Fuf tava muito bugado Ele tava passando por dentro do gel, jogava gel, parava Ficava parado no aberto Ele tava todo bugado, cara Não sei como é que eles conseguiram Ganhar essa trocação Agora é que tá passando A parte que o Fuf vai pro gelo lá na live Pô, a galera da Atlus Tá bem próxima da 4K, né Time 11 e time 5 É, rapaziada A galera da galera agora Que eles vão jogar sem fã, cara Valeu, galera Obrigado pela presença Caccio Santos Valeu, nome Obrigado, galera Da nome Obrigado pela chuva de like O quê? Lembrando, galera Que essa é a primeira queda Essa é a primeira queda Ainda vai ter mais duas Em relação a esse grupo Do grupo A, certo? E ainda vai ter mais seis quedas Reperente aos outros grupos aí Ah, tchau Os próximos da STS, viu Acho que pode É o grupo É o do E três Grupo três A galera tá por ali A safe vem fechando Família O bagulho vai ficar doido Vai ser ali Mimazaque ou incloque A galera da STS Tá por ali Pelas virolas de ping Todo mundo agachado Só tem bugador safado Família Do quê? É... Aí... O caminhão aqui Passando aqui Parecia que ele tava passando Aqui dentro da minha casa Tá com o computador na rua, mano? Não tá sentado na calçada? Do quê? Parece Parece O barulhão, velho A galera da Atlas Tá na moita, viu Todo mundo Quarentinho ali Esperando naquele pique Todo mundo pegou o seu loot Tá de SKS ali Todo mundo blindadão Meu parceiro O bagulho tá doido É, cara E a galera agora Vai continuar jogando Safe Ainda tem 34 Negos vivos Nós estamos chegando aqui Na terceira safe Segunda safe Praticamente A galera da 4K Já pediu o drop ali, ó Na casa L Então A galera já sabe Praticamente Que tem um squad ali Marcando posição É, a galera da Inferno Dante Tá por ali Aquelas casinhas verdes ali De Bimazaki Na parte de baixo A galera já tá procurando Uma safe Já avistaram que pediram o drop Vai preferir subir Correu ali Pumada das cabaninhas Do bigolão A galera tem trocação Da Inferno Dante Lá em cima de Bimazaki Tá tentando mandar Uns meteoros ali pra baixo Vamos ver qual é A galera da 4K Eles optaram Vamos pegar uma rota Tem trocação Tem trocação Tem trocação Por ali A galera vem Chegando O Vaneda morreu pro drop A gente pode 2, xota Aí o Vaneda morreu pro drop É o pessoal Morreu que sabe Tem trocação A galera da xota Já bota um no chão A galera vem aqui Vem pra cima Tem que ruxar Não é só Mas tá Não é só O que é galera A galera da xota Bota Enferno Dante no chão Tem trocação Por ali Só tem dois vivos O xabox Tá por ali O Weasley Já tá no chão também Vai perder um membro O xabox Deu aquela canelada E tá fugindo da troca Vai ser eliminado Segura o que sabe Aí o xabox Vamos que vamos Galera Galera da xota Vem o amassando A galera da Dá um inferno Dante Ali por cima De Mimazaki Salve salve Eduardo Nogueira Junior Play O Weldon E TW Santos Manda um salve Pro TW Claro Salve salve TW Tamo junto Um abraço Pra família do TW É nóis parceiro A galera da 4K Eles optaram Por fazer uma rota Que se você for olhar Agora Que eles melhoraram o loot Devido aos drops Que eles chamaram Mas ó Tá todo mundo De mochila 1 Tá com Com armas Que não são tão boas Talvez nem coronha Ou mira Pode ser que eles tenham De up né mano De up ali Tirando que eles ainda Tirando que eles ainda Perderam um membro Só pro drop Que tava caindo E Matou O drop E eliminou Os caras Foi eliminado pro drop ali Por enquanto O xabox Se bate por ali Daquela lugarinha No carro Vai correndo E vai segurar Como sabe A galera da FK Botou mina Pra tudo quanto é lado Ali Mas a safe Não vai fechar por ali A safe Deu uma trolladinha Tá diminuindo Família Vai ter trocação Vai fechar no aberto Max Vai fechar ali Entre Clock e tal Ele factore O bagulho vai ficar doido É E a galera Pra pegar essa safe aí Tanto que os caras Da 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 Eles tão muito bem posicionados Então pra galera Que tá em Bimazak ali Galera que tá embaixo Pra eles chegarem aqui Vai ser muito complicado Ó Tem trocação A galera da FK Já tem o Edson ali no chão Tem gente mandando meter O arro lá de cima Eita Ó o capa Moço Bota a cara na janela Tomou o socão A galera da FK Não consegue sair dali O gás vem apertando Vai apertar a bundinha da galera ali Sai daí Vai ter trocação agora Shorter 4K e Atos Tão bem próximos Dos três spots Ó a Goy elimina mais um A Goy vem eliminando Vamos ver qual é a tretinha Galera tá por ali Pelo posto de gasolina Foi eliminada na mina Porque a galera da Goy Tá dentro da guarita né mano Tem trocação lá A galera da 4 Calvanheira já foi pro chão Tão ali no posto de gasolina Vai ser inevitável Aquela tretinha Vai pegar a galera da Goy Ali na guarita Pode ser amassada O bagulho vai ficar doido Rapaziada A safe vem fechando Tamo por ali Galera pediu um drop Ali na casinha Todo mundo A galera da FK Que tá perdida Deixou pra correr No último minuto Só tem aí Dois membros Membros vivos Que é o Caxiel E o Nanique Nanique Ou Nanice Não sei A galera da Shorter Eles tiveram a infelicidade Porque o squad da 4K Tá embaixo E o squad da STS Tá em cima É Eles tão tentando correr Mas não conseguiu Caiu o membro lá Foi eliminado pelo Vaz Matador A galera tá na trocação Ali por cima Tá todo mundo Como a boia O elite Tá o safe No Biro Label Dentro de Clock Tower Ali na mansão Tão segurando Que sabe Vai pra reta final A galera da 4K Todo mundo pegou A galera da 4K Já tá trocando nem em cima Pula lá pra cima O que é 4K Tá em trocação O bagulho Tá vingando Dois é Em trocação A galera da 4K Amassa a galera da Guariquinha Juque Retrocação Galera da Atlas Tá amassando Todo mundo da 4K Vem amassando A galera da Atlas Juque Família Retrocação Insana por ali Tem carrinho Chegando por ali A galera já escutou Tá olhando Posta Olha o rajadão A boia O elite Tá eliminando Doente E a galera da Boia Elimina mais um Que trocação Meus amigos A galera tá aproveitando Ele pegando a Guaritinha Tá muito bem posicionada A galera da Boia Pode ganhar o Boia Pegou a Guaritinha Tá marcando Todo mundo O que família Salve salve Brentano Salve salve Mugget O Castiel Ele saiu do gás Ele saiu do gás No carro E olha onde é que ele tá Escondido E olha a vida que ele tá Cadê o Castiel? Mas já avistaram ele Provavelmente Passaram direto Galera da 4K Tá próximo da STS Ele vai amassar Eita E foi detonado Na minha O Castiel Passou pelo posto de gasolina E tá no chão O Di tá sendo rilado Por aí pela pedrinha Galera da 4K Vem ganhando posição Tem trocação O Kine tá por ali O MBR tá na correria Deu aquela trocada Pra ganhar espaço A galera já tá marcando Tem aquela uma piada Tiro na cabeça Derrubo o Neves Tem trocação A galera da 4K Vem amassando O Di tá por ali Também tá sendo rajado É muita treta A galera da CD Elimina a galera Da Quem é que tá no NTC Da STS A galera da GOI Tá na guarida Rajando A galera da STS Vai correndo por ali Pelo gás E a galera da GOI Tá amassando Todo mundo Vamo ter lá A galera da GOI Vamo que Vamo que Vamo é derrubado Vai ficar pelo gás E a galera da 4K Vem falando Que o senhor Vai tomar Que o senhor Saiu no lugar Já que tá sem Colaborando STS Eliminada Já Correu por gás STS já foi pro chão Família Vai trocação aqui Insano Vai chegando no final É só litro É só lenda Jogando Meu parceiro Eita Rambão Como é que Santa Grita O Di tá por ali Amassando Quebrou o O Di tá no chão O Di tá no chão Tem trocação O killer tá no chão Foi eliminado A galera vem amassando Só ficou o NBR Que treta foi essa Meu amigo Caiu todo mundo E o cara E o cara E o cara Só que não sei se ele consegue Chegar vivo Oita Não Não sai É rapaziada É rapaziada Da Goy tá por ali O FUF bota a galera Da Boialit no chão Foi eliminada A galera da Boialit O gás vem apertando A galera da Goy tá por ali Pegou a melhor posição do jogo Olha só rapaziada Chegando Tem rajada Ô capa Moço O Bialit Vem por ali Dando aquela franqueada O Pedro já tomou a treta ali E a final galera O gás vem fechando Não perdoa A galera da CD Tá por ali É a galera da CD A galera da Goy Olha o capa Moço botou o gelinho Rilou que sabe A galera da CD Tá por ali Tentando sobreviver A galera da Goy Vem rilando por ali O fosinho que tá caindo Tem trocação É 3x2 Meu amigo Vamos que vamos É a tretinha final E a galera aí A galera da Goy Eles conseguiram fazer muito ponto Cara Muito ponto Primeiro colocado Ele ganha 500 pontos E cada aqui Eu valo 20 pontos Só o Bial pegou 9 É Salve salve Lógio chegado Bruno Igor Nogueira Rafael Kawan Patrão Tamo junto Obrigado pela presença Galera Vamos pra segunda queda Salve salve Fênix Tamo junto O que Cacete Gamer Delay Delay Galera chegando naquele Galera que eu não mandei Um salve Um salve Muito obrigado Pela presença Galera Live tá com delay Mas eu tô falando Com todo mundo Beleza Tamo junto aí Obrigado pela presença De todos Vamos pra segunda queda Família Vou deixar o resultado Aí na tela Já vou finalizar O 4K já trocou Já trocou ali Trocação com a galera Da KC A KC levou A KC levou Da 4K E a 4K levou Da KC Foi trocação insana O que valeu Tá chegando aqui Em Brasília Tá chegando aqui em Brasília Também Caceta trocando tiro Caceta trocando tiro 4K É com STS Corre 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 E a galera Tá trocando ali em Brasília O Foragido Dentro da Fuga Foi derrubado Tá no chão Tem trocação lá em Brasília Galera Vem que vem Botaram o gelo que sabe É sub-zero Meu amigo Sub-zero e frozen O Deizinho já vai correndo por ali Não quer saber de treta A galera da STS Bota o Foragido no chão E a KC só tem dois membros Com o Deizinho e o Elias Corre meu parceiro Tá sendo rajado por ali O Elias conseguiu pegar negativa Vai dar aquela fugida Pegou a cerquinha por ali Tá brigando até o momento Mas pode ser surpreendido A galera já sabe Que ele tá por ali E a STS Vem amassando tudo Meu amigo É E a galera da STS Eles Caem numa cal Muito arriscada Mas eles tem tanto controle Que eles Ruxam mesmo Vão pra cima Sem medo E a Purgatória O mapa é maior Provavelmente a galera Vai deixar toda Pra se encontrar Só no final É Vamos ver como é que tá Essa safe aí Não vai Provavelmente Não vai fechar pra Brasília Galera vai ter que Atravessar o Rio Tá mais bem provável Ali pra um carry Mumber Ou um off curse Cara Vai ser complicado Essa safe aí Pode ser que feche Igual na última partida Que a gente Transmitiu Que fechou no meio Da água Tu lembra? No meio do corre A safe fechou As vezes a safe Confundar gente É O aparentemente Vai fechar lá Pra aparecer no chão E foi surpreendido A galera da KC Tá no chão Vai ser eliminado STS E bota mais um da KC E bota mais um da KC no chão Só tem o Elias por ali Tá marotado Teve aquela franqueada Foi surpreendido Teve sanduba de KC no chão Teve sanduba de equipe calma Meu amigo O que Valeu galera Que tá mandando forte Na energia Galera que tá mandando Scalp Tamo junto Família Muito obrigado Valeu Moreno Obrigado pela chuvarada Dei Nerd O que Galera tá subindo Só pra gente não A galera da Atlas Tá bem Bem tranquila Por ali Dando aquela Passeada Ali É lixo É lixo Esquad 4 Esquad Esquad já tão esperando Aqui Travaram o Elias E a galera da STS Manda a caracinha pro saco Que G do God Meu amigo Prendeu A galera da STS Jogou Que sabe A galera da STS Deu aquela gelada Ali no brother Da KC Foi eliminado Botou a galera no bolso Tá eliminada A galera da STS Continua na batalha Tá muito safe O jogo Poucas trocações A galera da Atlas Tá por ali Por cross Na altura de cross Virando pra fields Todo mundo jogando Safe Do Big Lady É Galera da Free Killer Ele está ali em Quarry A galera da Shorter Ele está em 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 Bye ude É A safe A safe Vai fechar pra ali A galera que abriu o mapa Ali Ou que pegou o scanner Vai ficar por ali Porque Bem provável Pela posição da safe Vai fechar pra aqueles lados Ali III O mais interessante de tudo é porque como a galera já fica com receio que o central cai muito negro, ninguém caiu em central Galera da Inferno Dante trocando, o squad 6 trocando Caiu na central, a Inferno Dante caiu lá na central Siron Não, o Siron, olha o Siron aí, tá trocando com o meu squad É, tem trocação por ali, a galera já chegou em carry O Siron já tá por ali, tá miadão, o Siron É, a galera da Freakillers tá lá do outro lado, tem trocação por ali, rapaziada em carry Olha o Sire, o Sire tá por ali de boa, tá trocando É o quê? Xeno, Xene, Xenedã? Xenecã? É, a galera vem dando aquela flanqueada, vai correndo por ali Todo mundo buscando abrigo, tem trocação, já deu aquela flanqueada O Siron se aproveitou, rapaziada vem chegando por ali, a galera da Inferno Dante O Xabox tá ali de cima do morro, só esperando pra mandar aquele meteoro Tem trocação, a galera da Freakillers tá por ali também, já pegou o esquipinho Tem carrinho por aí, rapaziada Squad 9, squad 9 Boiá Elite É, a galera da Boiá Elite tá na trocação, já foi subredido por ali Botou o gele errado A galera do outro lado não perdoa, o Aromes tá no chão O Coringa vem por ali, não vai ter como salvar Tem trocação por ali Foi derrubado o Aromes, o Coringa tá dentro da guarita Eita, meu amigo, tá tomando um café dentro da guarita, meu parceiro É a galera da Atlas Vem a galera da Atlas, vem amassando a galera da Boiá Elite ali Botou o gele errado A galera da Atlas não perdoa, só tem sanguinário Tem trocação, ele botou um copote de um amigo ali Vem a galera da Boiá Elite, se abriga como pode A sua roupinha espartando, o Livioxo vai por ali Botou o geleinho, que sabe A galera da Atlas não perdoa, o Coringa vem amassando também O que tá sendo surpreendido O Nick dá aquele cover ali de dentro da casa de madeira Tá buscando a trocação, a galera vem no gelo, corre no gás E fica tudo safe no Birolame, a galera vai lutando por aí A galera da 4K vem chegando por ali por cima de Faribigade Dominou aquela tirolesa ali É rapaziada, a 6 vai fechando E agora que são separados os homens dos meninos O bagulho é doido, família Olha o que tá acontecendo, a galera da Goi Eles tão todos na guarita E tem um squad passando pela água E eles tão olhando pro outro lado Qual é o squad que tá passando pela água aqui É a galera da CD, acabou de passar pela água Do lado deles e eles não viram Olha lá, bugando, vira, procurando Não viram mesmo não Tão na guaritinha de boa, não viu ninguém chegar Salve, salve, John John de bala XI, tamo junto, Lucas Samuel Quadro do carro, Rodrigues Aro, família Caio Pro, tamo junto, Ludmire e Souza Pro que Anderson FF Provavelmente as coisas vão complicar Aí pra 4K Que ela ficou lá em Faribigade ainda Vai ter que atravessar toda a safe Fora da safe É, galera, tá ali naquele pique A galera da CD vem subindo o morrinho ali Que é bugado demais Galera já tá dominando ali aquela parte alta de Multivilla Vai vir por ali Fechou por ali mesmo, galera Vai ser por ali por cima Pode ser uma safe Num espaço bem pequeno Com poucos abrigos Vai ser trocação insana no final Vou até beber água aqui daquela morada na garganta A galera da Shotters já encontrou a galera da CD por ali Tem trocação lá em cima do morrão É na Multivida que tá rolando a treta Tem trocação por ali A galera tá muito bem condicionada da Shotters Tem trocação por ali Segura O Neves Agora a PSPS tá trocando também É, galera, tá por ali Tá chegando Tem trocação Tem gelinho O bagulho tá doido Família tem gelo pra tudo quanto é lado O Neves vem trocando O Bonnie Shot Tá maçando ali A galera que tá puro O Simory chegando em Golf Course Vai subir todo mundo pra Multivilla Vai ter trocação Já coletou O Neves bota a galera da FK no chão O bagulho tá doido É, a galera da FK tá no chão Tem trocação por ali Tem muita gente trocando A safe vem diminuindo O bicho vem apertando Só tem o Matador e o Caxiel A galera vai correndo por ali Tá todo mundo no Multivilla O bagulho vai ficar doido Família O Coringome por ali A galera vem em Golf Course A Boial Elite vem dando aquela franquinhada Esperando a boa pra poder trocar A galera da 4K também tá safe O Caxiel bota Neves no chão O bagulho tá doido Tem trocação nem cima O Neves foi eliminado Tem trocação por ali A galera da SPS vai correndo Que pode, vai dar aquela franquinhada Pode ser surpreendida Porque já tem gente lá em cima É só meteoro Meu parceiro Quad 1 a squad 2 Tem trocação por ali Tá de cima por ali Tem trocação por ali O Bicho tá por ali Deu aquela trocada A galera busca a Bicho lá do outro lado É a galera da Shodder E a galera da CD na trocação O Splash tá por ali Atrás do Jeirinha Todo mundo se riuando Dando aquela posicionada Tem ruxadão A galera da CD Tem flanqueado O Nanzinho tá por ali Dando aquela franquinhada Já tá em cima da cara Só esperando a boa O Splash tá no chão Foi derrubado Surpreendeu Chegou de 12 pega O que botou a galera no chão A 12 velha vem amassando O Nanzinho vem por ali Vai ser surpreendido O Nanzinho botou o gelo Jogou fino Vai dar aquela carregada Olha a granada moço Vai ser surpreendido Vem por ali na flanqueada Vai cair na granada O que família Tem gente flanqueando O Nanzinho tá por ali Só tem ele O índio vivo Os outros só caem do chão Foi derrubado E a galera da CD É eliminada A Friquilhas Bota a galera no bolso A galera com a ajuda da ST A Shodder veio por ali A Friquilha se aproveitou Pegou a CD A Shodder vai conseguir Sair aí dali agora Porque a Friquilha Vai tá marcando eles Aqui de cima Exatamente Com eles botaram o cara Da CD no bolso Se aproveitaram A galera da Squad 9 Trocando também Com a ST É, vamo lá galera Da Boial Elite Tá na trocação Olha o capa moço Foi derrubado Tem dois no chão A Boial Elite Tá por ali O Liviox Tá por ali Mano no chão Já vem o Nick Naquele Quando ele tá chegando Naquele cover Vai ser eliminado O Nick resolveu cancelar Não vai correr Não vai correr O risco Tá segurando o que sabe O Liviox Tá no chão Família Foi eliminado Só o Nick por ali A galera da 4K Vem por ali Tomando o rajadão Quem tá lá de cima É só meteoro Meu parceiro MVR tá no chão Também tá caído ali Mas não Tá flanqueando Tá deitadinho Segurando o que sabe Marotou Ó o Voneda O Voneda tá sendo rajado Botou ele a moita Vai correr de moitinha Aí Mandou a treta O que sabe É os caras Correu demais A galera da Goi Da Goi Tá trocando também Com as cois Que tá perto do Voneda É a galera da Goi Tá por ali A galera da Goi Gosta de uma guaritinha Rapaziada Tá todo mundo por ali Esperando Birola de safe Vai fechar em Golf Curse Vai ser por ali A última tretinha A galera da Inferno Dante tá completa Já tá posicionada Dentro da safe Tá ali gostosinho No azeite Bigorito Vem na régua Tem trocação Lá vem meteoro Lá de cima A galera da Atlas Tenta sair Mas o bicho Tá pegando chuva De meteoro Família Tem trocação Insana Vai sair daí É só socar Dá um no bigode O gás vem apertando O pau tá quebrando Lá em cima A galera da STS Tá ali Em Golf Curse Também Tá todo mundo por ali A galera da Schole Tá por ali A Goi Bota um no chão Tem trocação Por ali Família Vamos pra galera Da Goi A galera da Goi Tá por ali Tem trocação Insana A galera da Guaritinha Se aproveitando Fechou lá No meio De Golf Curse A galera que tá lá Tá bem posicionada A galera da Goi Já sai da Guaritinha Vai buscar uma melhor posição E vai ser treta No finalzinho Rapaziada Ó a galera da Goi E Atlas Aí trolou mano Quem tá brigando Tá rushando na galera Da Atlas A Goi E a Atlas Tá tomando Ah já De lado de cima A Goi chegou na costa Da Atlas Puxou E a galera da Goi Vai russando por ali Família Tá com o meu filho Tem trocação O barulho Tá louco Família Tão me ligando Agora não tem como Entender A galera da Goi Vem amassando Todo mundo A Atlas É amassada Já perde Já perde Um MK O André Tá por ali Para de me ligar Que eu tô transmitindo Pelo amor de Jesus A galera tá chota Eles estão como Arrajados Da galera da S TS O drop caiu ali Provavelmente vai dar cura Tomou um gaba Mas não caiu E a Goi Se prejudicou Agora tá nessa trocação Fora da C O ninja tá por ali O gás vem comendo O ninja vem com a fanqueada Tá com 31 de vida Não vai aguentar o tranco Vai cair com o gás Conseguiu fugir O que é isso Meu amigo Como que o Romarelo Na inferno Doce vem com a linha Já tô meitando Vem amassando A chiquinha Mortou no chão O gás não perdou Ninguém A treta vem fechando O ninja leva Vamos dar 4k E a 4k tá fora A STS Vem amassando Todo mundo Amassando a galera Na chota O ninja tá por ali A boi O elite vem com o ninja Segurando os pontos Que sabe Meu Deus Para de me ligar Mano Aí tá trolando Demais Vem amassando o ninja Ainda sobrou um do ar Da atlas Eu não sei como é que ele saiu Vindo galera Da ninja Também não sei não Ele foi muito beneficiado Com essa safe aqui Eles podem muito bem Pegar esse carro monstro aqui Para usar como couve O ninja tá trocando E a galera da STS Veio por ali Perdão aí rapaziada Tentaram me ligar na hora Que embolou O Paraná Uê todo Tirou minha concentração Mas vamos que Vamos continuar Eles podem muito bem Pegar o carro monstro Para usar como couve A galera da STS Tá muito bem beneficiada Com essa safe Estão segurando a Inferno Dante Estão segurando a STS Deitou Do que? A galera da STS Vem amassando todo mundo Tá bem posicionada demais A treta tá no final A galera da STS Vem com tudo Tem trocação A Inferno Dante Tá ali embaixo Já tem um no chão O Slayer tá por ali O Xaboxi tá no chão O Slayer vai tentar segurar Tá no chão também Tá com 19 de HP O gás vem comendo Não vai perdoar Vai ser eliminado E foi eliminada A galera da Inferno Dante O que? Família E a STS Bota no bolso A galera foi eliminada Pelo gás Jogou bem cedo E o gás já jogou A galera da STS E bota a segunda vitória No bolso O que? A galera jogou demais A safe quando quer colaborar Com alguém Não tem muito o que fazer É E deu o STS Família O que? Claro que a gente tem que levar em consideração O mérito Das equipes Que jogaram bem Mas a safe A safe quando ela quer colaborar Com alguém Ela ajuda de verdade Salve, salve galera Chegando aquele pique Samuel, Vitor Hard Tamo junto Vitinho Hard Obrigado pela presença Obrigado pelo follow Tá voltando Do ID aí O 6 Tá voltando Mano tem muita gente Caindo em mais elétrica Tem dois ou três squad Por ali Pode ser que tenha trocação Logo no início A galera da 4K Já tá por ali Vê se consegue clipar Pra mim Quem é o outro Vai ter trocação Logo no início Mais elétrica É a 4K E tem o outro squad Ele na frente Explodiu o barril O pau já tá quebrando E a galera da Goy Que tá por ali Tem a 4K E a Goy Squad 11, 10 Todo mundo por ali A 4K já correu da tretinha Deu aquela luteada Ele tá vazando Voltando Já deu aquela olhadinha Ele tá telando Telado safado O que valeu rapaziada Muito obrigado pela chuva de like Salve, salve mano O Grilo é nóis Meu parceiro galera E Ruanzinho Seja bem-vindo galera Naquele pique Muito obrigado pelo like Play Tamo junto Garibã Obrigado pelas energias Gabi Muito obrigado Galera chegando naquele pique Tamo junto Engraçado Dessa vez Ninguém caiu sentosa Da outra vez Foi 3 squad Dessa vez nenhum Só que a galera Caiu mais elétrica Pode ser que vá pra sentosa A galera da 4K Já voltou Foi pra posto noco Não quis se arriscar A galera da CD Vai por ali Tá em campo Então vai dar aquela luteada Galera muito obrigado M1 M1 up Game Tamo junto Obrigado pela chuva De like Salve Osmar Barbosa Magrinho Obrigado pelo like Tamo junto Valeu Talibã Obrigado pela força Salazar Seja bem-vindo Chuva de like O que Brota Mandou Nice Tamo junto Brotão É nóis Família Quem não segue o Brota Já coloca aí no perfil dele Segue o Brotinha Meu brother Tá em crescimento bruto E já dá aquela moral Pra ele Amarante Seja bem-vindo Tamo junto Salve salve Salazar O que A galera da CD Tá por ali em campo Então vamos dar aquela rodada No mapa A galera da shot Tá partindo ali pra blue Vai tentar pegar o melhor loot Já tá chegando na casa aérea E essa daí Será que vai ser safe Ou será que vai ter trocação insana Acho que a galera vai jogar mais safe ainda Que é a última né A última partida Referente Ao grupo A A galera Teve uma partida Eu acho que foi no grupo D Teve um squad da ID Que eles não tinham pontuado Nem na primeira E nem na segunda Aí eles jogaram Safeão na terceira Deram boiá E conseguiram Se eu não me engano Foi 12 Não Foi 8 kills E eles conseguiram Se classificar Apenas com boiá Aí jogou Sabe Então acho que a galera Vai jogar safeão Pra poder garar A galera da STS Tá bem espalhada ali Pela parte de pack Pode ser surpreendida Tá bem distante Dos outros companheiros De equipe Se cair um Fica difícil De rir lá Tá bem separada Ali a galera Tem que tá muito entrosada Aí mano Que se demole É B.O. Eles viram que não caiu Ninguém em pack Então por isso que Eu acho que eles deram Uma dividida aí É a galera da caceta Tá por ali A galera da equipe Calma Tomou conta Ali o cara Tá como Esperando a próxima safe Deu a dancinha Vai dar um like Dancinha um like É nóis família A galera da caceta Tá por ali Pelas berolas E pelo centro De Clock Tower Dominaram o Clock Tower Por ali Salve salve Deu Japa Tamo junto Carlos Edu Wendel Macedo É nóis família AJS rook Hulk Raro Salve Kennedy Seja bem-vindo, agora tá guarda do Nigoide. Galera da Shotres, eles tão indo pra Shipyard, mas eu acho que tem um squad de Shipyard, cara. É, eles tão ali por Bluie, né, cara? E Bluie pegando aquela... Eles tão mais ou menos entre Grewyard e o Bluie ali, que foi onde caiu... É a galera da Boial Elite, squad novo, tá em Shipyard. É, vamo lá pra galera da Boial Elite, a galera tá chegando pro Shipyard ali. Caiu bastante gente em Shipyard também. É, galera, pode ser surpreendida ali a qualquer momento. Chegar ali como Tomalho, um socadão no bigode. É, rapaziada, o bagulho é que é insano, rapaziada. Salve, salve, Júlio. Salve, Vitinho. Seja bem-vindo, mano. Me segue aí pra eu bater 100k. Segue o Salazar lá, rapaziada, pra ele bater 100k. Dá aquela moral pro Salazar. Bola no Salazar, é nóis, meu parceiro Hugo Santos. Seja bem-vindo. Cadera da Boial Elite chegando. Rian H.S. Obrigado, Berenerge. Tamo junto. Last level ou não? Last level, joga na próxima. Tá tirando em alguém aqui, ó. A galera da FickLive tá atirando em alguém. Squad 7. Tá tirando em alguém aqui. Acho que é na 4K, eu acho. É não. Não, 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 não. Vem carrinho chegando por ali. A galera vem amassando. É aquela galera que tava lá em Blu. É a galera da... Da STS. Da Shotress. Galera da Shotress. Deixa eu ver. A galera da Shotress tá... A galera da STS tá trocando... Tá trocando com a 4K. É, trocação insana ali. 4K e STS. A galera vem que vem. A galera tá do lado de fora. Tem gente em cima do telhado. Voltan tá no chão. Vai tomar meteoro. Já tem gente sendo derrubada. O Voltan foi eliminado. Tem trocação por ali. A galera tá lá na bela lá de pé. Que não é por aqui a tretinha. Já tem treta lá em pé. Que o Voltan tá caindo. A galera da 4K vai dando aquela funkeada. Tenta evitar a treta. Tem trocação pra subir aqui. Voltar pra moço. Botou gelinho. O Jimmy por aí. Deu uma tirada. Saiu daquela funkeada. Subiu pro segundo andar. Vai pegar a posição do Camaroto. A mina, moço. Explodiu a mina. Galera subindo por ali. O Jimmy por aí. O Jimmy por aí. O Jimmy por aí. O Jimmy por aí. Tem outro por ali na direção da torre. Acho que ele não viu ainda. Se botar a cara na janela. Vai tomar no socador no bigode. Tem trocação por ali, galera. Galera da 4K. Tá dando trocação insana. Tá sendo surpreendido ali pela mansão ali em pé. E o bagulho tá doido, família. Salve, salve, Everton. Marcelo, Vitão. Tamo junto. Obrigado pela presença. Galera que tá virando fã aí. Tamo junto, cara. E aí, galera da 4K. Tá sendo surpreendida por ali. A galera da Goy tá de boa. Tomando água de coco lá em Centroza. Safe do Mirulebe. Só aguardando. Vai correr por ali. Tem a tirolesa. Mas pode ser surpreendida quando chegar lá na frente. Salve, salve, Marcelo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Skyline, obrigado pela chuva de like. Esse teste tá indo atrás da 4K. Desistiu, não. É, rapaziada. Deitaram o Vanheda. É, deitaram o Vanheda. Vamos lá pra aquela trocação. Vanheda tá no chão. Vamos procurar. Vamos, vamos, vamos. Corre lá. O Neves caiu. Ih, tem trocação. Tá todo mundo sendo amassado. A 4K bota o Neves no chão. Tem trocação. A 4K e a STS. Tá por ali. Tem trocação. Dois da STS. Já vai correndo. O Lisboa tá dentro do carro. Judo com o Brenner. A galera tá ali. Dentro das cabaninhas. O Borin tá no chão. Jogou. Tá jogando muito o MVR. Caiu agora. Tá jogando um fio. A galera vem, deitou todo mundo. A galera da CD vem amassando. É só meteoro pra de cima. O Brenner tá por ali. Tá botando gelo. A galera da CD. Bota a galera da 4K no chão. Vem surpreendendo todo mundo. A STS foi embora. A CD veio amassando todo mundo, meu amigo. Botou os dois e embrulhou com a viagem, meu parceiro. A CD chegou amassando todo mundo, pai. Chegou lá de cima e mandou meteoro. Chuva de meteoro. Botou a galera da STS no bolso. E a 4K também. O Vaneda vai por ali. Semo na canela, meu parceiro. O MVR. Ele deitou um com capa. Deitou um segundo com a 12. E se a CD não tivesse chegado ali, provavelmente ele conseguiria deitar mais um. É, tem trocação lá. A galera tá sendo eliminada. A gente não tá conseguindo nem clipar. O bagulho tá doido, família. Trocação lá pra cima. A galera da Flickrida já foi pra casa também. Tá no saco. Botaram a galera da Flickrida no saco. Vamos pra galera da Shorter. A galera da Shorter tá por ali saindo. Tem trocação lá na galera da Shorter. Alguém tá chegando por ali. O bicho tá pegando o cachorro. Tem tretinha por ali no cemitério. A galera se morrer já vai ser enterrada ali mesmo. O Shorter tá segurando o que sabe no gás. A galera da Shorter. STS já foi pra casa. Aqui, Vicalme, tá por ali. Todo mundo com o safe do Miruleire. É, a safe ainda tá grande. 29 pessoas vivas. É, rapaziada. O bagulho vai ficar doido. Última queda do grupo A. Salve, salve, coxinha. Tamo junto. Rayane, seja bem-vindo. Seja, o rei. Good time. Good time. Tamo junto. Obrigado, galera. Sagat, tamo junto. Magrinho, obrigado pelo follow, meu lindo. Tamo junto. Christian Game. Valeu, Skyline. Obrigado pelos likes. Rua 9, Júnior. Júnior, obrigado pelo follow. Tamo junto, família. A massa se desocando o bigode. A Atlas tá sempre buscando o made safe. É, os caras quer garantir. Sempre se posicionando o made safe nas partidas. É, pronto, né? Os caras querem ficar como? Se fosse kill, pastor, aí tu ia ver o palco quebrar, pastor. Tem uma dungeonzinha ali do lado deles. A galera tá o stuff do Miruleire. O pessoal da Inferno Dante tá... Vai trocar com a CD agora. É, vamo lá. Tem trocação. A Inferno Dante tem CD. Tem por ali. Tá chegando a galera por pé que ali vai ter trocação. A galera já tá posicionando. Squad 1 stage. É, eu já tô lá na CD, né? Tô tirando a CD lá que o bagulho é doido. A CD tá ali com o lanzinho, o splash e o vintinho. Todo mundo dando aquela flanqueada. Vai buscar o povo virar a cerquinha ali. Pode ter uma trocação. O squad da DC contra a galera da Inferno Dante. A galera vai bater de frente por ali. Os caras tão chegando. Correu lá pela direitinha. Deu aquela flanqueada. Fingiu que nem nem com eles. Não querem treta agora. Quer segurar os pontos. A galera quer ir pro final. E a Boial Elite tá alaçando todo mundo. Corre pra Boial Elite que tem trocação. A galera tá arregaçando o bigordão. Tem gente no chão. Tem gente no chão. A galera da Boial Elite veio pra rir lá. A galera amassou. Nem vi quem foi, mano. Os caras amassam muito rápido. Foi a shotter. Foi a shotter que eles levaram. É, a galera da shotter já foi pra casa aí. A galera da Boial Elite bota a galera da shotter pra correr da partida. E vai ficando aí só os homens separados dos meninos. A galera da CD. A galera da KFC, ó. Da KC. Da KFC foi bode. O CD tá trocando aí, shot de novo. Tem trocação. A Inferno Dante tá por ali. Tem trocação da CD pra Inferno Dante. O bagulho tá doendo. Família curesou a teta. A CQ vai fechar. O Chabot tá por ali. Só dando ranjadão. Na casa quebrada tem gente no chão. Bota o splash no chão. Tá amassando o bigode. Tem trocação. A M60 tá comendo. O Siron vem por ali. Tem dano. Ela tá flanqueadinha de B. A gente ali tem ranjadão. Agora tá por ali. O CD. O Slayer tá pegando a cerquinha. Buscando pôr. Já avistaram o drop ali na frente. A galera vai pegar uma posição melhor. Tem trocação. A galera da Inferno Dante tá por ali. Botou um da CD no chão. Foi eliminado o splashzinho. A galera da CD resolveu correr pela negativa ali. Tem trocação. O gringo tá bem posicionado. É o capa, moço. Capa. O quê, família? Grimba, Caminha Índia. O gringo dá um capa muito lindo na tirolesa. Tá chegando o inimigo lá pra rir lá. Ele vai chegar. Ele vai ruxar. O gringo é corajoso. Voltou. Resolveu voltar. Correu. Dá tretinha, meu parceiro. Bate essa asa aí pra voar, meu parceiro. É, o Slayer ficou sem cabeça da Inferno Dante. Nossa, mano. Que barco. Bugador safado. É, a galera da CD tá por ali. Tá posicionado ao capa, moço. A galera da Boial Elite também amassou. É, a galera da Goi tá segurando o que sabe, meu parceiro. Lembrando que a semifinal, galera, amanhã tem a final. O bagulho vai ficar doido, meu amigo. Galera da Atlas tá bem embaixo da Inferno Dante. É, rapaziada, tá por ali. Vamos lá pra galera da Atlas. Por enquanto, o Seixo no Biruleibe. Já veio o drone caguetando. Todo mundo tá lá embaixo. Faz um meteoro lá de cima. O Dan Dante tá tocando. É, a galera da Atlas tá por aí por baixo. É só meteoro, parceiro. Bota a cara aí que vem meteoro. Vamos pra galera da Inferno Dante. Tá posicionando ali em cima. E toma ali rajadão. É rambão, parceiro. Aí o bagulho é doido. É o Rambo que vai acabar com o teu sistema, meu parceiro. É. O Fernandes tá meio cercado ali pela Atlas e CD. Salve, salve a família que vem brotando aí. Aitor Correia. Tamo junto. Pedro Henrique, Cauê Silva. É nóis. Luísa Vitória. Rian, Pedro Lima, Shadow. BF, Mascote. Tamo junto. Obrigado pela presença. Rapaziada, mulherada, criançada. Todo mundo aí que tá chegando. É nóis. Galera da KC tá bem posicionada na safety. Frentemente tranquilo. E o Vanheda tá correndo que sabe. Pegou o carro. Pô, mas dá aquela volta. Vai passar no meio de pé que aí é corajoso. Aí a Guardia entrou no meio que sem saída. Boa, Vanheda. Aí dirigiu que sabe. O que? O que? Galera da Goy também tá bem posicionada. Pegando ali a galera que vem chegando. O Sairon caiu da Inferno Dante. Inferno Dante, Inferno Dante, Inferno Dante. Sobe pra galera da Inferno Dante. Tem gente no chão. O Slayer tá por ali. O Sairon tá no chão. Foi derrubado por ali. Foi aquele cara que tava posicionado lá do outro lado. O da Goy. A galera da Goy já bota aí o Sairon no saco. Vai ter trocação. A Céia tá fechando. Deixa eu ver. Meu, a água aqui agora é Galvão Moenato, pai. Salve, salve, Patrinho. Que idade, mas a mão tá hoje do quê? Que rajada é essa, meu amigo? Não viu o cara camuflado na árvore? A galera da CD. Bota a galera da Inferno no bolso. Só tem o Xabox correndo por ali. O quê? A galera da CD também elimina 4K. Bota no bolso. A galera da CD vem com tudo. Amassando a bigodola. O inferno Dante agora vai ser eliminado também. É, tem trocação. A galera da CD vem amassando todo mundo. Tem trocação por ali. Tá sem freio. A CD, meu parceiro. Sai da frente. Os caras tão amassando tudo. A galera da Atos tá por ali pegando o safe do Miruleim. Fechou praticamente no mesmo lugar da outra safe. Olha o da Inferno Dante. O que ele tá fazendo? Tá deitadinho ali. A galera da CD não tá vendo ele, não. Cadê, 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 cadê? Tá marotando o que sabe. Cadê, 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 inferno? Cadê? Acho que não, foi já. Foi não, tá ali. Não, squad 6. Olha o Xabox. Xabox deitou ali no meio do nada. Enxergou agora ali. Esgotou o gelo. Tá, nem deu mole. Agora vai tomar no rushadão. Não entendi. Bota gelo, parceiro. Bota gelo. Olha o capa, moço. E a galera da Cassino também tá amassando. Ah, Frozen. E foi eliminado a galera da CD. Amassa. E bota dois squad no saco. A galera da CD é favorita. Vem por ali. Os caras com a maçana de Godó lá de geral. O que, meu? A Cassino vem por ali. Vem, vai dar. A Cassino atratou. Foi ela que atirou na CD. É, a galera da CD. A galera da Cassino tá por ali. A galera da Atlas tá marotada. Tá vindo pra dentro também. Vai fechar. É fogo no parquinho, família. O bagulho vai ficar doido. Tá chegando na tela final. Três squad completas. E ainda tem a galera da Boyle Elite que vai vir por ali arrematando. Vai pegar todo mundo desprevenido. A galera da Cassino bota. A galera da Coy no chão. A Goy tá no chão. A CD também tá no chão. O bagulho tá doido. Na em cima a Cassino vem amassando todo mundo, meu amigo. A Goy só tem aí um Perlin. O Perlin tá correndo. A galera da Coy no chão. A Coy tá tomando socadão no bigode. Tem trocação. O Perlin foi eliminado. A galera tá por ali. Só tem o Nanzin vivo. Foi eliminado. Botou a galera. O Nanzin vem correndo por ali. Tá segurando. A Coy tá fechando e o Goy tá comendo. Vamos pra trocação. A galera da Coy. Vem tomar. Posicionada. Beiradinha de save. O foragil tá por ali. É rajadão. Tem gente surpreendendo pela direita. Entregou a posição. Tá muito ruim de vir. O foragil. 33 de health. Vai cair por ali. Vai ser subpreendido. O capa, moço. O quê? O Deizinho também foi subpreendido. Ele pelas costas. A galera vem tomando um ruchadão. Tem gente nas costas. A galera tem a manada. Tem esse tiro. Todo mundo reposicionado. A galera bota. A galera não sobe. Põe. Provação. O foragil. Vai correr. Os caras tão amassando. Todas mudadas. Pegou. Aguardou. Tem gente por ali. A galera da Royal Elite vem. Eliminou o foragil. O foragil. O foragil. O foragil. O foragil. O foragil. Meu parceiro. Bota a galera da KC no chão. A Royal Elite vem com tudo. Tá rogada. Um fumaça. A galera da RATAS. É trocação. Boial Elite e Atlas. O caixa muito menos. O gelo tá com medo. Tem gente no chão. A galera vem no gelo. A Frozen tá por ali. A galera da RATAS. Que condiciona muito bem. Todo mundo dentro do gelo. Com fogueirinha. É festa junina. A galera da RATAS. Vem com tudo no rogero. Sem trocação. Olha só. Já vai se reilando ali na fogueirinha. Os caras tão muito bem de lute. Muito bem posicionado. Aguardaram pro final. Guardou a surpresinha. A galera da RATAS. Vem com tudo naquele pique. Família. Tá dominando a partida. Tem trocação. É 7,4X3. Tem trocação por ali. Tem gelinho. A galera da RATAS. Vem com tudo. Já passando. Desbateando. A RATAS. A RATAS. É muito gelo. A RATAS. Tem meu amigo. O que? O que? Tá no chão. O pessoal vem pulando. Tá no chão. Pode ser do vídeo. O Junkie foi eliminado. O Andrew vem por ali. E acabou. Fechou. A galera da RATAS. Bota a partida no bolso. Eu vou pôr a galera aqui. 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 Agora o Mãe. Mãe aí. A mulher de Deus. Eu vou pôr a galera. E aí